E isso aí, pessoal! Chegamos aqui na cidade de Itu, bem famosa por tudo ser grande, né, por aqui? Pois é, estamos aqui no interior de São Paulo, galera, e hoje você vem com a gente conhecer essa cidade. Como a Lu falou, todo mundo está acostumado a falar Itu. Ah, Itu é tudo grande. Vamos descobrir se é mesmo ou não, mas principalmente vamos descobrir o que tem para fazer aqui nessa cidade, o que tem de atrações, o que é legal você visitar a cidade de Itu. E a gente já veio direto para a primeira atração aqui, pessoal, que é a famosa Praça dos Exageros. Exatamente. E por que a cidade tem essa fama? Já vamos agora, logo no início do vídeo, né, contar um pouquinho de toda essa história. Tinha um programa que se chamava Praça da Alegria, na antiga Rede Tupi. Hoje o programa é a Praça. A Praça é nossa, né? Esse é do meu tempo. Quem apresenta hoje é o Carlos Alberto de Nóbrega. Quem apresentava antes era o pai dele, o Manuel de Nóbrega. E vão vários comediantes, né, nesse programa. E um deles era o Simplício, que agora o nome do Simplício eu não sei, o nome real do Simplício. Não sei também. Mas era o comediante Simplício e ele falava que a Kim e Itu, tudo era grande, né? Então tinha já essa polêmica. Uma brincadeira dele, né, de que tudo era grande, né? Só que não era ainda, porque isso daí era mais ou menos na década de 1960. E essa praça, a cidade, começou a fazer coisas maiores por causa disso e a partir de 1970. E sabe aquela brincadeira que você repete tantas vezes que acaba virando verdade? A cidade gostou da piada, gostou da brincadeira e acabou, ó, pegando essa fama de coisas grandes e construiu essa praça aqui, construiu outros lugares. Tem um orelhão gigante que a gente vai ver mais tarde. Tem um semáforo, acho que no centro da cidade. A gente vai agora para o centro mesmo, onde tem a igreja, tem algumas lojinhas que vendem lembrancinhas, onde tudo é grande também. E aí a gente mostra mais aqui para vocês. É isso aí. Fica a dica para você. Hoje está vazia essa praça, porque hoje é um dia de semana, mas ela abre todos os dias das 8 às 17. E final de semana, se você tem criança que quer vir visitar aqui, acho que é uma ótima pedida para a diversão. E agora partiu para o nosso próximo ponto da cidade. E agora partiu para a diversão. Aqui, ó, galera. É disso que a gente estava falando. Olha o tamanho desse semáforo, ó. Que semáforo é esse, meu Deus? Gigante. Abriu. Abriu. Pessoal, e depois de dar algumas voltas pelo centro, conseguimos finalmente achar uma vaga na rua. É, estacionar um elefante branco desse aqui não é fácil. O que é muito difícil para o nosso carro, né? Mas a gente conseguiu uma vaga aqui e tudo tem zona azul, né? Então a gente pegou aqui por duas horas, é isso? Isso. Duas horas e pagamos dois reais. É um real a hora. E por que que o Rô falou elefante branco? Se por acaso você está chegando aqui nesse vídeo. Não é elefante branco de negativo, né? Pelo amor de Deus. É, se você está chegando nesse vídeo e ainda não conhece a gente, Rodrigo, Luana, eu ia falar prazer, prazer Luana, Rodrigo. E essa aqui, ó, pessoal, é a nossa casinha. Então esse é o elefante branco que o Rô comentou. Elefantão. Porque olha o tamanho do bichinho. Não é tão fácil assim achar uma vaga pra nossa casinha. Certo, amor? Certo. E agora vamos pro centro. Estamos aqui, ó, no coração de Itu, na praça da Igreja Matriz. Essa igreja aqui, ó, se chama Nossa Senhora do Candelária, né? Da Candelária. E aí temos aqui um coreto tradicional, né? Gente, é bem bonitinha essa praça e a gente está no horário do almoço. Estou achando bem tranquilo, assim. E aqui tem também o famoso orelhão gigante, né? Que é imenso pra ilustrar mais ainda a fama da cidade de Itu, né? E em volta dessa praça aqui tem o semáforo também. Ah, sim. Aqui está o semáforo gigante. Então está tudo aqui, ó. O semáforo gigante está aqui. Igreja. E também o nosso famoso orelhão gigante por aqui. E vamos dar uma volta, né? É. E é aqui ao redor da praça, onde tem várias lojinhas, ó. Olha ali, ó. Lembranças de Itu. O gigantão. Ah, é. Aqui dá pra comprar os latos gigantes, né? É, mas tem várias lojinhas espalhadas aqui ao redor da praça e a gente vai entrar em uma pra vocês conferirem quais são as lembrancinhas que as pessoas levam aqui de Itu. Curiosidade pra vocês, ó, pessoal. Aqui nessa praça tem vários desses postinhos aqui espalhados, ó, com tomadas. Acredito que seja pras pessoas carregarem os celulares, ó. Tem mais ali, lá tem, lá tem. Muito legal. Muito parabéns pra prefeitura de Itu que pensou nas pessoas pra carregarem os seus celulares também, né? Legal. Gostei. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Bom, chegamos, galera, aqui no Parque Geológico do Varvito. Galera, esse parque aqui, ele tá no meio da cidade, é muito interessante, porque a gente chama Parque Geológico. porque ele é uma evidência de que há milhões e milhões de anos atrás, aqui, era uma geleira, não é isso? Era tudo coberto de gelo. E tinha uns animais pré-históricos, então parece que a gente vai conseguir ver algum acervo aí, né? De rochas, né, também. Rochas, é. É uma exposição ao céu aberto. Bora lá conferir, gente. E a primeira informação aqui, pessoal, ó, é que isso aqui era um glaciar, de fato. E quanto tempo atrás que era um glaciar? É, a formação toda, né, ocorreu de 360 a 270 milhões de anos e Varvito é uma espécie de rocha mesmo, né? É uma rocha sedimentar, por isso que chama Parque do Varvito. Caramba, de 360 a 270 milhões de anos, galera. É antigo, né? Ó, galera, isso aqui é Varves, que é a rocha, né? Tudo isso são Varves. Varves, tudo isso são Varves. E aí o que tá falando aqui é que as diferenças de espessura entre elas são evidências de que pode ter sido um degelo que aconteceu aqui. E aí todo o sedimento, né, que a água do degelo traz de argila, de areia e outras coisas formaram essas rochas. Por isso que os geólogos acreditam que aqui foi uma região de degelo, aliás, uma região de glaciar, né? E aí o degelo aconteceu em épocas específicas. E aí E esse é então o Parque do Varvito. Pessoal, gostei aqui do ambiente, é um passeio que não custa nada fazer, né? Dá pra entrar aqui nesse parque tranquilamente e é um parque bonito, eu achei a estrutura aqui legal, tem um espaço aqui com mesas, então é um ambiente que acho que dá pra fazer um piquenique. Aqui na frente tem tipo um playground, né? É, pras crianças. É um parque que se você quiser vir só pra conhecer de fato, em uma horinha você faz isso, mas dá pra você vir no fim de tarde também, fazer um piquenique, como a Lu falou, né? Fazer qualquer outra coisa, então assim, mas eu acho que se você quer fazer um roteiro de um dia ou dois dias aqui, uma, duas horas no máximo que você vem aqui sossegado, conhece e dá pra partir pro próximo ponto já. E aqui tem lanchonete também que a gente tá num dia de semana hoje, então realmente não tem ninguém, né? Acredito que aos finais de semana as pessoas venham mais pra cá e eu tava lendo que acontecem alguns eventos aqui também, tanto que a gente viu ali uma parte que tem uma arquibancada, né? Então tá aí. Tem algumas outras exposições, algumas outras coisas também. É legal, gente, fica a dica. Gostei, gostei, um parque bonito. E por aqui já temos um novo dia, galera, aqui na cidade de Itu. Inclusive, onde que a gente tá dormindo aqui nessa cidade, né? Ó, nós estamos em um posto de combustível mesmo, que fica na beira da rodovia, só que essa daqui é a parte de trás do posto, onde tem aqui um lugar mais reservado e onde dormem os caminhões. Então é por aqui que a gente se instalou nessa última noite. E hoje nosso dia já começa assim, com uma arrumação aqui na casinha, pra gente sair para o nosso passeio do dia. E hoje nós vamos pra uma fazenda de chocolate, então partiu. Bora lá. Be still, my darling, all is well, my darling, your anxious heart may as well be stoned. Oi, we sit down deeper than you know, yeah, we sit down deeper than you know. E pra chegar lá na fazenda de chocolate, pessoal, a gente pega essa estrada maravilhosa, que é a estrada dos Romeiros. Essa estrada é muito bonita, tem muitos ciclistas, pessoas que vêm aqui só pra fazer esse circuito que é curtinho. Essa estrada liga com a cidade de Cabreúva, né? E a gente tá beirando o tempo inteiro o Rio Tietê, que infelizmente é poluído, como você tá vendo, né? Mas a estrada em si é muito bonita. E quem tá na direção agora é a Lu. E mais algumas informações aqui sobre essa cidade. Pra vocês terem uma ideia também, né? É uma cidade que tá a 100 quilômetros, mais ou menos, da capital, São Paulo. E tem aproximadamente aí 175 mil habitantes. Ou seja, não é uma cidade pequena, né? Não, é uma cidade pequena. Então é uma cidade grande, bem desenvolvida. E é uma cidade de muitos condomínios. Não é uma cidade de prédios, é uma cidade mais horizontal. Mas é uma cidade muito bonita. Típica cidade interior. Típica cidade. 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 Se inscreva no canal. Muito legal esse lugar. Nossa, um lugar enorme. Eu não tinha noção que seria assim. Um lugar assim tão grande. Com várias atrações, né? Diferentes, restaurantes. Muito legal, muito legal. É, e aqui, pessoal. O lugar, pra vocês terem uma noção, ó. Tem lojinhas, tem playground pras crianças. Vários bichos soltos aqui, né? Dá pra comprar ração pra alimentar os animais. As crianças, eu acho que piram aqui. É, aí assim. A gente viu que aqui é um restaurante de café colonial, lanchonete e tal. Tem almoço também, que a gente viu ali custa R$59,90 por pessoa pra comer à vontade, né? Então, tem bastante atração. Tem a lojinha ali de chocolate e tudo mais. Tem o trenzinho. Muito legal. É um espaço muito gostoso. Eu acho que dá pra vir assim facilmente pra passar o dia ou um bom período. Às vezes você chega de manhã aqui, toma um café, aí fica, dá uma volta com as crianças, brinca e tal. Fica pro almoço. Bom, meio período que pelo menos dá pra você ficar aqui tranquilamente. E vamos continuar aqui o nosso passeio. Vamos conhecer o resto do lugar aqui. Tchau. Já estamos aqui só fazendo um conhecimento do lugar há praticamente o quê? Duas horas. Nossa. E pessoal, tem muitas tentações por aqui. Umas lojinhas que você entra e que dá vontade de comprar tudo, né? Aham, aham. Olha que são uns doces gostosos, chocolate. Um doce bem fazenda, bem da roça. Ai, meu Deus. A gente só fez, então, uma pesquisa geral. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos parar pra almoçar aqui mesmo? Acho que sim, é a almocinha fazenda, né? Tá falando aqui, é o almoço caipira. Tá dando uma fome já. Então, a gente vai almoçar e aí depois a gente vai nas lojinhas, né? Fazer umas comprinhas. Vamos tomar um cafezinho, comprar umas coisinhas. Vamos lá, dia de curtir aqui. Dia de turistar hoje. E o primeiro round por aqui, ó, só salada. Que prato coloridão, lindo. E eles têm muitas opções de salada aqui. E é uma comidinha mais caseira mesmo, mais da roça. Muito bom. Meu prato parece uma guerra que tá acontecendo ali dentro. Deixa o prato sempre tudo dividido. Então, galera, almoço concluído. A gente tava tirando a dúvida com eles aqui. Pra quem quiser saber, eles funcionam aqui sábados, domingos, feriados, meses de férias. Abrem todos os dias o restaurante, né? Tô falando do restaurante aqui. A fazenda em si, todos os dias da semana, o ano inteiro que você vier aqui, você pode vir, né? Vai tá aberto, as lojinhas também. Mas o restaurante, sábados, domingos e feriados e meses de férias também estão sempre abertos aqui pra receber você pra almoçar. Vamos dar mais uma rolada, quer dizer, uma caminhada. E vamos agora na lojinha, né? Acabamos de comer e vamos comprar comida. Comemos bem. É, vamos levar uma coisinha pra comer mais tarde, né? Então vamos. O que temos aqui? Doce de abóbora, doce de abóbora, doce de abóbora, canudinho com doce de leite e bala de coco. Agora eu queria falar uma coisa pra vocês. Quem nunca entrou numa loja e pegou e apertou com o dedãozinho doce, eu fiquei com peso na consciência e tô levando. Eu nunca fiz isso. É, pra saber que o doce é macio. E não se engane, hein? Boa parte da minha sacola também é dela. Mas ela ainda passou pra comprar mais coisa, ó. Claro, porque aqui, acima de tudo, é uma fazenda de chocolate, né? É. Então eu vou levar um chocolatinho. Bom, pessoal, é hora de ir embora. A gente tem mais um ponto pra passar ainda, pra mostrar pra vocês aqui nessa estrada, que é linda. E bora lá conhecer, que é uma gruta, hein? Vamos lá aproveitar que o sol ainda tá bonitão. O sol ainda tá bonitão. Chegamos, galera. Olha só, a gruta é na beira da estrada mesmo. Beirinha da rodovia. Isso aqui é uns 10 quilômetros pra frente, no sentido de que tá brevindo. Não, acho que dá uns 6 quilômetros pra frente, tá fazendo chocolate, mas tem placa, pessoal. Bem tranquilo. Caraca, olha só, a gente vai entrar aqui. Que doideira. Vamos lá ver. Cheio de perdi-nogo. Nossa, que frio. Tá frio. Bora subir, gente. Chegamos aqui em cima. Nossa casa tá aqui embaixo. Rio Tietê. Tem um mirante aqui, ó. Diferente. Bem legal. Assim, não tem muita coisa, mas é bem diferente. Já que você tá passando, né? Se tiver passando por aqui, dá uma paradinha, né? Com certeza. Vale a pena. Dá uma contemplada. Porque a coisa que a gente já repetiu algumas vezes aqui entre nós, o triste é saber que no meio de toda essa natureza, o rio Tietê passando aqui poluidaço. Triste, né? Mas a natureza é tão perfeita, pessoal, que o rio nasce num lugar extremamente limpo, vem sujo aqui, né? A partir, desde São Paulo ali, região. E depois, quando ele chega lá perto da divisa com o Paraná, ele fica limpinho de novo. Então, é isso. A natureza. E essa, então, pessoal, foi a cidade de Itu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É lógico que tem outras atrações aqui na cidade. E é uma cidade legal, né? É uma cidade... Não sei se é tão turística, assim, essa cidade. Mas tem muita coisa pra fazer turística, né? Tem hotéis, restaurantes, né? Está de bem estruturado. Impossível mostrar tudo num vídeo. Mas tem uma atração específica que a gente vai conhecer amanhã. E a gente vai compartilhar com vocês no próximo episódio, que é o Parque Maeda. Mais uma atração aqui da cidade. Tá, e essa é uma atração à parte, assim. E por isso merece um episódio específico aqui no canal. Mas, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações pra você poder acompanhar as nossas aventuras, os próximos episódios, mostrando outras cidades do interior de São Paulo. E eu convido você também pra assistir os nossos outros episódios aí em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em muitos outros lugares, na Argentina. E compartilha os nossos vídeos aí com os amigos e a família, porque você ajuda muito o canal a crescer também. Com certeza! E a gente se encontra, então, nos próximos episódios. E sempre com muita paz... Muito amor! E muitas viagens! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!